Para o cachorro que me tornou a pessoa mais feliz do mundo, não há sensação melhor do que ser recebido com a sua alegria sincera quando chego em casa. Eu sei que você estará ao meu lado em cada momento da minha vida, e eu também estarei ao seu lado. Sem sombra de dúvidas você é meu melhor amigo. Você é o sol nos meus dias, o latido que alegra meu coração. Não importa o que aconteça, sei que posso contar com você. As brincadeiras, os olhares cúmplices, tudo é especial porque é ao seu lado. É como se você entendesse cada pedacinho de mim, mesmo sem palavras. E isso é o que mais amo em você. Essa conexão que vai além do que podemos explicar. Cada momento ao seu lado é um presente que guardarei por toda a eternidade. Esses momentos que enchem meu coração de gratidão, e me lembram constantemente como sou abençoado por ter você na minha vida. Você é meu parceiro, meu confidente, e minha alegria constante. Obrigado por existir, e por ser esse amigo fiel, para sempre.